Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e para você que não é inscrito, se inscreva. Gente, o vídeo de hoje será continuidade, né? Do que eu já postei, o último e o anterior, sobre as compras que eu fiz lá em Friburgo. E eu quero estar mostrando para vocês o que eu comprei. Gente, eu cheguei ontem à noite um bagaço, pensa numa pessoa cansada. Cheguei ontem, era sete, dez, uns ou menos, sete e quinze da noite. O meu marido nos buscou lá na rodoviária. Eu cheguei em casa, só deu tempo de tomar banho, comer alguma coisa e cama. Acho que não era nem oito horas da noite e eu já estava dormindo. Muito cansada, muito cansada. Aí hoje agora, acordei, tomei um banho, tomei um café, né? E vim aqui mostrar para vocês a compra que eu fiz, né? De reposição. Como eu quero botar logo o preço, já colocar aqui, né? Pendurada as coisas. Então eu vou mostrar logo. Aqui, eu comprei esse jogo aqui, de cutiã e calcinha. Bem diferente do que eu comprei da outra vez, olha que graça. Olha a calcinha. Essa moda, essa cor, tá em alta, tá muito na moda essa cor. Olha, é um conjunto, um bojo, tem boa sustentação, tá vendo? Esse jogo aqui. Aí comprei no tom branco, tá vendo? No tom branco. Esse aqui, é preto ou é azul marinho? Acho que é azul marinho. O preto eu tenho ali, é o outro modelo. Ó, azul marinho. Ai, colocando aqui, depois eu vou... Ah, não, lá direitinho. Aí comprei esse jogo aqui, que ele é P, e ele é... Bem simplesinho, entendeu? Mas tem rojo e a arma, é boa sustentação. Vem com uma calcinha aqui, vou botar mostrando pra vocês, pretinho. Olha, que graça. Tá vendo? Muito bonitinho. E o sutiã, ó. É um sutiã básico, né? Vamos dizer assim. E esse aqui, é ó. É tipo um mescladinho de cinza, um branco. De algodão. Ó, calcinha bem básica, tá vendo? E é P também. Porque eu tava sem nada P. Então, além de trazer as encomendas, eu trouxe esses dois sobrões. Um, dois, três... Dois, é. Um sobrão. Aí, lá nessa mesma loja, foi lá na loja de Muri, eu comprei esse joguinho aqui, olha. É um pijama americano, olha. Olha que gracinha, gente. De golinha, de manguinha. Olha. De botões. Tá vendo? E venho com um shortinho. Não é tão barato, não. Mas... Eu vou tá tirando foto, né? E mandando pra cliente que perguntou se não tinha. Olha esse aqui. Gracinha. Esse aqui é o pé adulto. Porque não tinha o G. Aliás, tinha o G. Da infantil. Porém, era coisa mínima da... Do pé adulto. Tá vendo? Aí, eu acabei trazendo o pé adulto que... Eu achei a estampa mais bonita. Esse fone rosa, eu amei. E também, eu trouxe bastante cueca. Olha, esse material aqui, olha. Olha. É lacrado. Colado lá. Eu acho. Olha. Muita gente gosta muito dessa cueca, esse tipo de cueca bem frasquinha. E box. Só vendo cueca box. Porque é o que o pessoal pede. Né? Geralmente, são as esposas, né? Que vêm aqui, compram e elas falam. Ah, meu filho só gosta de box. Ah, meu marido só gosta de box. Então, a gente só traz, né? Aquilo que é... Que é abendido. Olha. Com todas essas cores, né? Agora, vem para a próxima. Ah, tá. Esse aqui, eu comprei... Lá em Olaria, eu comprei esses fones de prato. Que eu vou estar comprando a linha. E vou estar fazendo uns biquinhos em volta dessas toalhas. Porque eu vou colocar aqui também para vender. Para ver se vai ter uma saída, né? Vai ser uma experiência. E eu gostei da qualidade. Gostei do... Do preço. Né? Só que assim, eu acho muito... Só que assim, eu acho muito... Vazio, né? Então, eu vou fazer biquinho aqui em volta. E uma barrinha aqui. Que eu sei fazer. Vou até sair daqui a pouco. Vou comprar. Hoje eu não tenho ninguém marcado no salão. Ninguém me ligou. Mas tá bom. Porque feriadão se prolongado, pessoal. Muita gente viaja. Muita gente está com visita. Está para a praia. Hoje está assim. Não está aquele sol quente. Mas está aquele mormaço de calor. E o pessoal aproveita para ir para a praia, né? Então, eu vou fazer. Eu trouxe cinco. Boninhos. E vou estar fazendo esse biquinho. Depois que estiver pronto, eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Porque Natal, assim, época de Natal, o pessoal compra muito presente. E às vezes quer um presentinho para dar, né? Alguém. Assim, são vários presentes. Aí, gosto desses... Desses mais... Em cota. Ó, lá também na mesma loja eu comprei calcinha infantil. O que a gente estava precisando. Aqui estava sem nada. Infantil. Acho que só tinha... Só tem P, aliás. Ficou alguma P, ali. Aí, eu comprei M, G. Tá vendo? P, M, G. Eu comprei metade M, metade G. Aí, lá no cantinho da moda. Comprei mais pijaminho infantil. Comprei G, porque não é tamanho muito grande. E pijama, assim... Eu não compro pequenininho, né? Ó. Estampinha na frente, ó. E o shortinho. Ai, eu amo trabalhar assim com isso, gente. Com pijaminha. Com bebidãozinho. Eu amo. Isso é uma coisa que todo mundo compra. Mesmo quando a pessoa tem... Mesmo assim, compra, né? Porque... É... Todo mundo usa, né? Todo mundo gosta. Eu ainda não conheço uma pessoa que diz que não gosta de pijama. Assim, trouxe amarelinho. Isso aqui é M. Meu Deus. Tá muito calor. Trouxe mais adultos... É... Tamanhos adultos, né? Pra poder... Ai, meu Deus. Tá vendo? Pra poder repor. Olha esse. Que graça, gente. Olha que gracinha é esse, olha. Tá vendo? E o shortinho é cinza. Com a beiradinha da estampa da blusinha. Uma graça, não é? Esse aqui é tamanho... É um G. Tá vendo? Uma graça. Ai, eu trouxe também G. Trouxe M. Trouxe M. E trouxe esse aqui GG, que é uma camisolinha que foi encomenda também. Vou nem abrir pra não desfazer ali do pacote. E aqui são calcinhas, né? De reposição. Ó. Calcinha grande, né? Que o pessoal estava querendo. Essa calcinha foi até trocada com umas que eu levei. Bom, podia trocar tudo. Eu trouxe algumas de volta, mas esse daqui tá bom. É... E esse daqui são pijaminha de criança também, porém infantil. Ai, de menino. Olha que gracinha, gente. Olha o pijaminha. Camisetinha. Parece um conjuntinho, né? Olha, e o shortinho. Aí eu trouxe esse azulzinho e trouxe esse verdinho. Tá com uma graça. E trouxe calças, calçolas. E de encomenda também. Não vou abrir não, pra não desmanchar o papatinho, né? Eu vou entregar, tá vendo? Aqui, ó. Eu trouxe p, m, g, g. Olha. As g, g são tudo encomendas. Vou abrir essa daqui. Saiu do saque. Ó. Essa daqui é p, ó. Bem calçola, tá vendo? De algodão. Pessoal que gosta, né? Eu vou estar... Vendendo, né? As senhoras, né? Calça de senhoras, que elas gostam muito. Eu achei uma lojinha lá no alto, onde eu não tinha ido ainda. Aí na hora que eu fui almoçar, eu vi essa loja. Falei, não volto, vou parar aqui. Aí quando eu desci, né? Nós descemos, eu e meu filho, a gente parou na loja. Foi onde eu achei o pijaminha de menino. E essas calçolas de algodão. Então, pessoal. Essas foram as compras que eu fiz lá. Não foi muito. Gastei em torno de 600 reais, né? Nessas compras aqui. As coisas não são baratas como antes, né? Mas tem um preço legal, né? Dá pra gente ganhar um dinheirinho. E também, assim, lá... É próximo, não é tão longe, né? Daqui. Daqui lá... É duas horas e meia, três horas de viagem, né? Dependendo. Na ida nós gastamos duas horas e meia. Na volta, três horas. Porque eu já estava anoitecendo, né? Estava um trânsito mais movimentado, né? Mas enfim. Gente, espero que vocês tenham gostado das minhas compras. Se inscreva no canal pra você que não é inscrito. Se você chegou até aqui, olha... Um grande beijo pra vocês. Então, pessoal, tudo arrumado. Tudo com preço, etiquetado. Tudo organizado. Graças a Deus. Já está a noite aqui. Mas eu consegui terminar tudo. Aqui também coloquei, ó... Tinha aqui uns conjuntos. Aqui coloquei aquele vestido que eu comprei na Bemilos. Porém, achei que ficou muito decotado. Coloquei que eu vou vender esse preto também aqui. A moça me encomendou, mas ela não veio buscar. Mandei várias mensagens pra ela. Ela não respondeu. Então, vai ficar aqui e eu vou vender. Então, aqui, ó... As calcinhas. Eu organizei tudo por modelo tamanho. Aqui são as infantis, ó. Tem mais um pouco ali no armário. Aqui são as de renda, né? E mais aquelas menorzinhas, né? Quem gosta daqueles tamanhos pequenininhos. Aqui são calçolas e calça alta. Eu deixo assim separado, que as pessoas querem, né? Ver. Aqui são todos de algodão e renda. Aqui do lado, do meu lado direito, é de renda. Então, tá aqui, né? Tudo separadinho. Aqui também botei dois conjuntos aqui, ó. Não deu pra colocar no cabidinho. E tá aqui, ó. A minha lojinha. Graças a Deus. Terça-feira começa, né? De volta. As vendas, os trabalhos. Graças a Deus. Pessoal, vou ficando por aqui. Quero agradecer, pessoal, por vocês que assistiram até aqui. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E nunca se esqueçam que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tchau, pessoal.